Aqui para o nosso telespectador, que dois homens foram presos por associação criminosa e eles são suspeitos de praticar assaltos a sítios lá em Timon e também causar muitos prejuízos a dezenas de famílias e o Kilsson Jones é quem vai mostrar essa história aí pra gente. A Polícia Civil do Maranhão, através da Divisão de Inteligência e Captoras, DICAP do 2º Distrito Policial de Timon, do Núcleo de Inteligência Policial, ONIP e também do Grupo de Pronto Emprego, GPE, prendeu duas pessoas em Teresina acusadas de integrarem grupo de assaltos a residências e sítios no município maranhense. O terceiro alvo já estava preso no presídio de Parnaíba, litoral do Piauí As prisões foram resultado de três mandados de prisão e dois de busca e apreensão cumpridos nos bairros Centro e Bela Vista, em Teresina Os três são acusados de associação criminosa Eu já passei por situação de estar na traseira de um carro, no bagageiro de um carro trancado nas mãos de elementos que praticaram um assalto contra a minha pessoa me levaram bens, me levaram carro, levaram dinheiro e isso faz com que a gente crie um trauma na vida da gente Está muito difícil a gente hoje viver aqui em sítio, na região de Timon Maranhão por conta da criminalidade Os bandidos estão cada vez mais atentos a praticar a maldade Eles trabalham da mesma forma, é um trabalho ilícito Da mesma forma, sequestram, faz com que a gente gaste o dinheiro passe para ele, pix, e ameaça com arma na cabeça tornando assim a vida da gente um inferno O desabafo de um morador da região rural de Timon falando da dificuldade de viver em meio a tanta criminalidade Complicado, viu? Ainda bem que estão sendo efetuadas muitas prisões também na região À medida que o crime se desenvolve, Renato a polícia continua também trabalhando para combater, é claro É claro que o crime,aurus, autoridade natural